Tudo bom, meninos? Então, voltamos aqui, tá? E nós temos, então, a arte na primeira metade do século XX, cubismo. Aqui no videozinho número 7, esse é o videozinho 7.1, tá? Eu falei um pouquinho sobre introdução básica, tá? No cubismo e no pouquinho da música. E agora nós iremos aqui fazer essa primeira parte extremamente de cubismo, tudo bem? Então, nada tão difícil. Então, olha só, esse aí é o cesane, tá? Como eu disse pra vocês, gente, o cesane, ele vai valorizar muito a parte geométrica da pintura, tá? Então, ele valorizava, não apenas valorizava, ele queria deixar evidente que a pintura é uma construção geométrica. Ou, perdão, era uma construção geométrica. Então, o que acontece? Talvez aqui vocês não possam estar percebendo muito, assim, porque vocês já conhecem o cubismo e tudo mais. Mas, quando eu olho essa figura, essa mulher aqui, eu posso perceber que ele tem aqui um cilindro, um cilindro, outro cilindro, aqui como se fosse um quadrado e aqui como se fosse um triângulo, tá? Então, ele deixava claro essa estrutura. Se fosse um pintor acadêmico, isso nunca deveria nem sonhar em aparecer. Ele tinha que deixar isso aqui o mais natural possível. A linha, tem que ser aquele peso da roupa caindo em curva, o tecido em curva, aquela coisa bem natural. Aqui não, eu coloco como se fosse uma cara que fosse, ó, linha reta aqui, linha reta aqui, o tecido em várias linhas retas, coisa que não é para acontecer na pintura acadêmica. Então, outra característica também do cubismo foi a arte africana. A arte africana foi geral também, tá? Principalmente que eles também gostavam de trabalhar com linhas. Olha só, a linha aqui, ó, uma linha aqui, ó, quase reta, uma outra linha, ó, aqui, ó, a figura geométrica. Então, os artistas africanos, eles tinham esse estilo minimalista, esse sentido mais, esse traço mais sintético, vamos falar desse jeito, em suas obras. Então, os cubistas, eles também vão, o quê? Pegar para si essas influências. A cultura e mitos africanos começaram a chamar a atenção também dos artistas, principalmente as máscaras fúnebres. Nós já falamos sobre arte africana, né? Então, olha só, vamos relevar um pouquinho de perspectiva, tá? Gente, o que é perspectiva? Nós temos a perspectiva matemática, a perspectiva natural, tá? O que interessa agora para a gente é a perspectiva matemática. A perspectiva é uma técnica de representação, matematicamente falando, onde você tem a sensação, a ilusão de algo possuir profundidade, largura, comprimento, ou seja, volume, tá? Então, esses camaradas vão se desenvolver principalmente, essa técnica vai se desenvolver principalmente aonde? No renascimento, tá? E vai longe, e vai longe, tá? A perspectiva, ela trabalha com alguns elementos, como por exemplo, a linha do horizonte, o ponto de fuga, o fugante, as arestas, os vértices das figuras e tudo mais. Vocês podem ver, então, o que é que tem muita figura geométrica, porque é mais fácil você trabalhar a perspectiva numa figura geométrica. Então, o que os artistas faziam? Eles desenhavam a pessoa de uma forma geométrica, uma representação geométrica, depois que o tamanho, a profundidade, estava tudo certinho, aí eles colocavam aquele traço mais natural, colocavam a curva orgânica, aquela coisa mais desenho mesmo, tá? Desenho artístico. Então, isso aqui foi muito usado, muito mesmo, por todos os artistas, né? E dificilmente alguém iria querer romper com essa característica. E aí que os artistas, começando no fovismo e depois totalmente cubista, fazem. Eles quebram a perspectiva. Na verdade, quando você fala quebra a perspectiva, pode ser um pouquinho radical. O que eles fazem é o seguinte, eles colocam vários pontos de fuga ao mesmo tempo. Já colocam isso como assim, o ponto de fuga, gente, é onde o seu olho está apontando. E pra onde você vai enxergar, tá? Então, ele guia aqui, ó. Você vai enxergar pra cá, você vai enxergar pra cá e vai enxergar pra cá. Mas todas essas figuras estão saindo de um ponto de fuga. Então, o que eles fazem? Eles começam a colocar vários pontos de fuga ao mesmo tempo. Eles querem uma perspectiva. Uma coisa que, naturalmente, um olho humano não iria fazer. Essas aqui foram as motivações dos artistas cubistas. Então, vamos lá. O artista servia dentro do desafio de apresentar um objeto tridimensional e um objeto bidimensional. Devia obedecer o espaço limitado, formas geométricas, a ausência total da perspectiva e diversos pontos de vista ao mesmo tempo. Então, digamos que esses aí são os requisitos básicos da pintura cubista, tá? Quando eu falo requisito básico, é porque tem outros também, tá? Mas aí vai depender muito de artista pra artista. Mas, digamos assim, os elementos básicos, aquilo que tem de comum entre eles, seriam essas características aí. Espaço limitado, formas geométricas, a ausência total da perspectiva e diversos pontos de vista ao mesmo tempo. Estão pegando? Compreendendo aí? Tá? E quando vai surgir, gente? Vai surgir com esses dois camaradas aí, tá? Braque e Picasso. Os dois são influenciados pelo cubismo, ou pelo fobismo, e pelo Paul Cezanne. Agora, a pergunta é, quem foi que inventou o cubismo? Gente, aí vai entrar uma historinha muito, muito, muito complicada. Esse senhorzinho aqui é o Picasso. E esse outro senhorzinho aqui é o Braque. O que aconteceu foi o seguinte. Nós temos o surgimento oficial, aquele... Ah, esse quadro foi o primeiro quadro do personista. E, digamos, tem aquele primeiro registrado. O que é isso? Não tô entendendo de coisa? Vamos lá. O que aconteceu foi o seguinte. O Picasso, tecnicamente falando, tecnicamente falando, ele foi o primeiro. Ele fez essa obra aqui, ó, chamado... Ah, não, tá aqui não, desculpa. Ele fez esse primeiro quadro aqui, ó, chamado L'Ele de Moselle de L'Avignon. Que seria As Prostitutas de L'Avignon. Tá? Esse quadro, depois, na próxima aula, eu irei falar mais sobre ele, tá? Então, esse quadro, tá? Ele já tem características cubistas. Fogas perspectivas, figuras geométricas, características da arte africana, linhas mais estéticas, etc, etc. Então, tudo isso, o Picasso vai colocar aí. Só que vai ter um problema. Qual? Esse quadro foi extremamente ofensivo pra época. Porque, olha só, gente, nós estamos falando de um período um pouquinho mais tradicional. Então, as mulheres, quando eram retratadas pela pintura, eram mulheres bonitas, respeitáveis, elegantes, e todas aquelas características meio que românticas, da forma da artística de ver a mulher. Sabe? Aí, quando o Picasso fez essa pintura, gente, foi um escândalo. Primeiro, porque ele colocou prostitutas. E isso já começou a ficar assim. Começou a botar prostitutas. Segundo, ele falou que aquelas prostitutas eram uma representação das mulheres de Paris. Então, você junta uma coisa com a outra. Tá? Então, já começou a ficar, opa, piorou ainda. Terceiro, ele colocou só mulher feia na pintura. Tipo assim, ele tirou qualquer atributo de belo no corpo feminino e no rosto feminino na pintura. As posições que ele colocou não foram posições nenhuma poéticas, só que as posições meio, digamos, esteticamente imorais. Tá? Além disso, ele colocou alguns elementos da arte africana. E vocês lembram que eu não disse pra vocês que a arte africana, neste período na Europa, estava muito vista assim de lado, porque tinha características de religiosidade, espiritualidade, etc, etc, etc. Então, o Picasso fez esse quadro e apresentou, e o pessoal falou, cara, se você apresentar esse quadro de novo, você entra em cana. Você entra em cana. E o pessoal não estava brincando. Então, o Picasso, que não era bobo nem nada, sabe? O que ele fez? Ele deixou o quadro escondido. Se eu não me engano, foi durante quatro ou cinco anos. Durante este período, tá? O Braque, que era grande amigo do Picasso, ele também vai fazer o quê? Uma outra pintura com as mesmas características. Porém, sem ser apresentação de mulheres, indecentes, as coisas de toda. Ele fez um quadro mais respeitável. Era um, se não me engano, uma paisagem. E aí, o que aconteceu? Os artistas, as pessoas, os críticos da época, gostaram do quadro do Braque e falaram que ele foi o primeiro o quê? Quadro cubista, oficial, registrado. Esse aqui é um quadro cubista. Foi o primeiro. E aí, gente, tem essa rixa aí de quem fez o primeiro quadro cubista. Se foi o Picasso ou foi o Braque. Se você falar que, tecnicamente, quem foi? Foi o Picasso. O Picasso, tecnicamente, começou o cubismo. Se você perguntar quem oficialmente fez, quem está registrado na primeira exposição e tudo mais, foi o Braque. Eu, no meu comunhão, eu considero o seguinte, quem fez primeiro? Oficialmente ou não? Picasso. Então, eu considero ele como o Camara que desenvolveu o cubismo. Mas, no geral, no geral, o cubismo vai ser um resultado em comum entre esses dois artistas. Tudo bem? Olha lá. O nome cubismo surgiu depois da primeira obra. Olha lá. Apesar da obra de Picasso, quando era a primeira, do estilo, foi com o quadro Lestac de Braque que o nome surgiu. Tá? Para os críticos, o artista parece ser dividido em diversos clubes. Sobreposto. O nome foi dado por Matisse. E olha que o Matisse era amigo do Picasso também. Então, oficialmente falando, o estilo surgiu com o Hermosel de Lavignon. Tá? Mas, oficialmente falando, o quadro Lestac vai receber o nome de primeira obra cubista. Então, os principais temas. Esse aí, ó. Paisagem, natureza morta e retrato. Tá? Esses são os mais básicos. A desconstrução do objeto era feita a partir de uma forma conhecida, geralmente geométrica. Dessa forma, o cubista dava a ponte de partido para o espectador entender a desconstrução. Então, aí, ó. Aí é uma natureza morta. Tá? Já com algumas características cubistas. Classificação do cubismo. Gente, nós temos três. Nós temos o analítico, o sintético e o colache. Tá? Se eu não me engano, o analítico, ele é bem, bem mais abstrato. O sintético, o nome já disse, sintetiza tudo. Por quê, professor? Porque o analítico, gente, depois que ele foi apresentado, o que evoluou foi o seguinte. Foi que as pessoas não entendiam. Ele era tão geométrico, era tão, assim, quase abstrato, que você não conseguia olhar assim pra gente. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Aí, o pessoal, o cubismo, os artistas cubistas, voltaram um pouco atrás e deixaram ele um pouco mais limpo, mais fácil de entender. Estão entendendo? E a colagem, é a colagem mesmo. Tá? Vocês vão entender. Analítico. Desenvolvido por Picasso e Braco, o objetivo é apresentar um objeto de todos os dados ao mesmo tempo. Essa técnica chegou a um ponto de abstração tão grande que era impossível reconhecer o objeto, mesmo usando algo comum. Então, aí, ó. Isso aí é o cubismo analítico. Ticlantes, que bodega é essa? Eu não sei se vocês conseguem ver. Isso aqui é uma pessoa. Ó, é uma pessoa. Eu tenho aqui o nariz, a boquinha, o formato do rosto, a orelha, o cabelo, o pescoço, o corpo, aqui, ó, o corpo, o braço vindo aqui, a parte do braço entre braços, a mãozinha aqui, sabe? A outra mão desse lado aqui, e os outros detalhes. Estão vendo? Isso aqui. E aqui também é uma outra pessoa. Estão vendo aqui, ó? Ó, nariz, olho, como se fosse uma barba, tá? A mãozinha aqui, ó, o braço, ó, presta atenção, o braço aqui, a mão aqui, tá? Complicado, né? E o sintético? O sintético, gente, é uma simplificação. Então, eles tentaram pegar isso aqui e deixar mais limpo, mais reconhecível. Porém, como eu disse pra vocês, não é porque é sintético, quer dizer que deixou de ser cubista, pelo contrário. Só é mais fácil você visualizar. Exemplo, essa aqui não, essa aqui eu botei por acaso e não tirei, tá? Aqui, ó, estão vendo aqui? Eu acho o sintético mais bonito. Tá vendo? Ó, a mulher, o seio dela, os braços, a mão, tocando, vou chamar de violão. Tá? Aqui, ó. Estão percebendo? E a colagem. A colagem, gente, é por aqui que parece, é uma invenção cubista. Tá? O Picasso valorizou muito a colagem, ele utilizava muita colagem em suas obras. Então, o que ele vai fazer? Ele vai perceber o seguinte, que ele pode pegar objetos e transformar em arte, em colagem. Aí, eles criam, ele utiliza papel, montagem, montagem não, sim, ferro, coisa do tipo. Consistir em pegar várias imagens recortadas e regrupá-las de forma a criar um novo elemento. Outro objetivo é de que, mesmo sendo bidimensional, tenha uma sensação de textura. Então, um exemplo, olha aí. Isso é uma colagem que o Picasso fez. Bacana, né? Bacana mesmo. E sobre o Picasso? Gente, é considerado um dos machos mais famosos e verdades do mundo, tendo criado milhares de trabalhos. Não somente pinturas, mas também esculturas de cerâmica, dando, enfim, todos os tipos de materiais. É também conhecido como cofundador do cubismo, junto ao quê? Ao braque. Aí, nós temos as fases do Picasso, tá? Mas, gente, eu não irei falar sobre essas fases agora, porque hoje eu queria dar apenas essa introdução ao cubismo. Tudo bem? Na próxima aula, aí eu vou falar sobre artistas cubistas. Tudo bem? E tem mais coisas também. Então, meninos, com isso, com isso, com isso, eu terminei essa parte de minha aula de arte hoje. Se for não passar, tá? E eu espero que vocês tenham gostado. Tá? Dê uma lida aí no livro. No livro fica na parte, olha só. Deixa eu ver aqui. Capítulo 28, página 280, na minha edição. Tudo bem, então? Então, gente, fica aí, vamos lá, pega o livro de música, que agora nós iremos para a linha de música. Tudo bem, meninos felizes? Vamos lá, estou esperando vocês. Vamos lá, pega um lanche leve, alguma pega, uma aguinha, dá a criticada que volto aqui com o tio Clotes.